Vamos de informação ao vivo? A polícia militar deflagrou a operação Paz nas Praças, intensificando, intensificando o policiamento nas principais praças da capital. A Bruna Leão está ao vivo lá no quartel do Comando-Geral da PM e tem informações pra gente. Aqui ó, agora... Ah, caiu? Pronto, vamos reestabelecer aqui o sinal da Bruna e ela daqui a pouquinho traz... Pronto, tá no ponto, gente, tá no ponto, é a nossa conexão. Vem pra cá, pro telão do Balanço Geral amanhã. Bruna Leão, você está ao vivo, você está ao vivo. Quais as informações a respeito dessa operação Paz nas Praças? Tem a ver com essas mortes registradas no centro de Trezina? Quais os detalhes? É com você. Bom dia, Tracy, bom dia a você que está em casa. A operação Paz nas Praças vai garantir mais segurança lá no centro da cidade e vai funcionar 24 horas com reforço do policiamento, não só durante o dia, mas também à noite, garantindo a proteção também das pessoas em situação de rua, bem como da população em geral que mora ali pelo centro, dos lojistas. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto, como que vai funcionar, é o Coronel Adriano Lucena, comandante do CPM. Coronel, eu queria que o senhor falasse pra gente quantos policiais serão lotados nessa operação e como que vai funcionar esse processo. Bom dia, Bruna, bom dia, Três, bom dia a todo o Piauí que nos assiste. A operação Paz nas Praças é uma operação que usa a estratégia do policiamento orientado ao problema. Então é um plus a mais que iremos colocar no centro da cidade, na área do primeiro batalhão. Serão sete praças que irão receber a presença permanente de policiais militares, tanto das viaturas que compõem o Patrulha Cidadã, como viaturas diárias, alocadas em determinados horários e por tempo determinado também, trazendo uma presença maior da polícia militar como uma ferramenta de dissuação daquelas pessoas que tentam perpetuar atos violentos. A rigor, as praças são logradouros públicos, em que a municipalidade tem a competência de fazer o policiamento com a guarda municipal, mas a polícia militar também entra nesse aspecto de prover ao cidadão essa proximidade com a segurança pública, elevando essa sensação de bem-estar social. Então haverão outras e poderá ser deslocado para outra situação, para outro tipo de local e horário, a depender da exigência da realidade no momento. Essa operação, ela tem a ver também com as mortes que ocorreram no centro? Ela tem a ver com a verificação de aumento de violência no local estabelecido. Como nós dissemos, é uma operação que usa a estratégia de policiamento orientada ao problema. Então, ao verificarmos que há necessidade de um reforço a mais do que já está sendo feito, nós iremos desenvolver estratégias de presença policial para levar aquele local a uma sensação melhor de segurança. Muito obrigada, Coronel, pelas informações. Então é isso, Tracy. Um centro mais seguro para a população, a gente sabe que vez ou outra tem atividades culturais ali pelo centro, então é muito importante a presença da polícia militar nas ruas e que está sendo feito. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações. Uma excelente sexta-feira para você, uma excelente final de semana. A gente se encontra na segunda com mais informações aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Tá aí, gente, a Bruna Leão, diretamente lá do QCG, com a informação para você de casa. E aí, gente, a Bruna Leão, diretamente lá do QCG, E aí, gente, a Bruna Leão, diretamente lá do QCG.